Nessa hora Caju, o azul 2708 está estabilizado na final da 1-2 Coloca aí no chat, quanto que vai ser o toque meus amigos Agora sim, o parpe duas vermelhas, duas brancas, estou na rampa ideal Tem que sim colocar os mínimos né galera, mas tudo bem Vou botar um contato visual com a pista aqui Vou tentar livrar da Alfa já hein 500 Curtíssima final Passada Caju, voa azul 2002, inicio RNP Zulu, vista 1-2, descendo passando 4 mil 100 50 30 30 20 40 29 30 30 50 31 32 33 33 15 16